Ando no ar uns rumores E que não tem muita muito mercado Cadillac tem um monopólio das bicicletas em Pequim Berlusconi distribui pisas pelas ruas de Bomben Desce o marco na Sivéria Sobe o dólar na Lapónia E os índios da Amazónia Compram grupos financeiros Por um punhado de conchas em potentes banqueiros Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Você espira em Nova York e lança em Cristo o planeta Na minha cama sim com a onda de choque É o efeito borboleta O tarot diz que só vai cair nas malhas da razão É a treva do milénio É a grande depressão Os pigmeus do Gabão Compram ações da Durex Os toaregos do Saras Os toaregos do Saras Begem-se com laca-flé E os lamas do Tibete Têm no pulso um rolé Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Quando nascem os bebes Em vez de Teddy, dizem money Seu medo é a casa branca Que vai cair nas mãos da Sony A nova ordem mundial assenta Em TV, amor e silicone Se houver guerra ou Bill Clinton Vá de tudo a saxofone Rio, Ganges e o Nil são vigiados pela CIA Mada 3 em Malibu vai pra grande o seu estilo Pra que você seja sempre um americano tranquilo Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones What the fuck is going on in the basement? Mr. Dow Jones Mr. Dow Jones Estou no show Estou no show Estou no show